Olá inscritos do canal, seja bem-vindo. Agora a despedida de Thiago Silva, um grande jogador da seleção brasileira, que foi homenageado na sua despedida do Chelsea, que os torcedores homenagearam o brasileiro com a bandeira do Brasil, sua foto e com dizer em português, obrigado, um de nós. Quer dizer, você é um de nós. E a despedida do grupo em campo, foi um grande jogador, por pouco tempo que teve lá nesse clube, deixou sua marca, deixou história. E o desabafo de Casimiro no futebol inglês, que a torcida não está contente com o desempenho do jogador. E também a lista dos novos convocados de Dorival Júnior. Comentaristas analisam os novos chamados de Dorival Júnior. Deixe seu like e seu joinha para ajudar o canal. Se inscreva, acredita-se ao Redação Esporte TV da Globo. Isso dá a dimensão do trabalho. Agora, City saciado com quatro taças. Liverpool mudando de treinador. O caminho está aberto na próxima temporada. Ele não perdeu a oportunidade. Me dá uma folga até agosto. Vamos falar de uma despedida que interessa diretamente ao futebol brasileiro. O Thiago Silva foi homenageado pela torcida do Chelsea em português. Olha lá. Obrigado, monstro. Um de nós. O jogador foi ridicularizado no Brasil, né? É impressionante isso. E por onde ele passa, recebe esse carinho aí, né? Onde passa, foi campeão. Milan, PSG, Chelsea, foi capitão. Ídolo. Ídolo. Ganhou taças, ganhou champions. E a gente se apega a essa coisa dessa macheza que a gente já tem. Não, eu choro. Que a gente... Exatamente. Essa coisa da macheza vinculada ao futebol, né? Que você não pode ter emoções, não pode manifestar emoções, enfim. Você sabe que eu acho que isso hoje, né? Eu estava até comentando isso um outro dia no Seleção Esporte TV. Eu acho que isso hoje seria encarado de uma forma diferente, sabia? Do que há 10 anos atrás. Isso é um bom sinal. Pode ser. É um sinal de evolução. É claro que tem sempre a galera que vai levar para o outro lado, né? Ah, o cara é um fraco, o cara não pode chorar, o cara não pode estar ali. Ele como capitão daquela seleção, naquele momento. Mas acho que traria um alerta em cima da saúde mental daquele grupo de jogadores especificamente. Que talvez tenha sido o mais pressionado da história do futebol brasileiro. O futebol está uma Copa do Mundo dentro de casa, depois de alguns anos sem conquista e uma geração que tinha alguns talentos. Entre eles, o próprio Thiago Silva. Então é muito legal de ver. E que bom que a gente vai ver de pertinho, né? 17 de julho. Isso. Falta menos de dois meses. Expectativa enorme, né? Thiago Silva em campo com a camisa do Fluminense. Minha expectativa é de um impacto muito grande. Minha também. Muito grande. Um cara que vinha sendo titular na principal liga do futebol internacional e jogando bem. Bem. O cara vai chegar aqui, é inimaginável o que ele pode fazer. Um profissional na essência da palavra, né? O que dá a certeza de que fisicamente ele estará bem durante, sei lá, pelo menos uma temporada. Vamos colocar assim. Pra chutar pra baixo. Eu acho que ele tem muito mais linha pra queimar. O Fluminense foi muito bem nessa contratação. E sendo profissional teria impacto, sendo o profissional que é, teria impacto em qualquer clube. Mas no Fluminense ele ainda tem aquele quezinho a mais da ligação emocional. Isso pesa, né? Isso pede, isso ajuda. Agora vem cá, vocês estão falando aí de tratamento injusto com o jogador. O Casimiro tá reclamando disso lá na Inglaterra. Eu acho que ele se refere, Barreto, às declarações do Jamie Carragher, né? Que cita que ele não deveria estar na liga inglesa, que ele tinha que jogar na Arábia Saudita. Falou algo do tipo, assim, há uma semana e meia atrás, mais ou menos. E aí ele tem razão de reclamar. Se foi isso que ele tá reclamando, ele tem razão. Porque eu acho que ninguém é capaz de decretar o fim da carreira de um jogador em determinada liga e dizer que esse cara deve ou não jogar em tal lugar. O Casimiro fez uma temporada ruim. Pra mim isso é bem nítido. Ele tá bem abaixo daquilo que ele pode render. Ele pode sim ser criticado por isso. Mas dentro de uma medida do possível. A gente tá vendo aí um gol que ele salvou contra o Braga. E num contexto terrível, né? Ah, sim. Quem jogou bem no Manchester United na temporada, né? Vai pegar um ou dois jogadores ali. Isso. E é uma temporada de adaptação dele a uma liga que tem um ritmo diferente da liga que ele atuava no Real Madrid. Com lesão. Com lesão. Inclusive jogando de uma maneira diferente, né? No Madrid ele quase sempre jogava como um volante central, tendo dois homens ao seu lado no setor de meio campo. No United na maioria dos jogos jogou em dupla de volantes, com espaço maior pra cobrir, num time desorganizado defensivamente. Na reta final do zagueiro. Exatamente. Então, assim, eu acho que se ele se manifestar contrário a esse tipo de crítica que eu citei aqui, do desrespeito, né? Da abreviação terceirizada por alguém que acaba tirando um jogador de um clube e alguém que tem peso. O cara que foi um jogador importante na história do Liverpool. É certamente um cara de muita visibilidade e eco naquilo que fala dentro do futebol inglês. Mas que não pode se comunicar dessa forma pra mim. Assim, a gente como comentarista que eu jamais falarei isso em algum jogador. Agora, não há nenhum indício de que essas declarações tenham sido dirigidas ao Dorival Júnior. Nenhum, tá? Tô partindo desse princípio. Mas ele chama atenção o fato de ele não estar entre os três convocados a mais pra seleção brasileira. E chama atenção o fato de que a gente não tá aqui apontando isso como um desvio absurdo do que é a realidade. Eu concordo totalmente com o Dorival. Você tem hoje meias em ascensão, em melhor momento, com a capacidade de ocupar aquele espaço de campo e que vivem um momento melhor, natural. O que não significa que... o que não faz do Casemiro um ex-jogador em atividade. Ele pode se recuperar e na primeira convocação, na próxima jogo de eliminatória, tá lá. Só pra... Isso. No caso de a gente tá pegando alguém desavisado, saiu um Ederson. Saiu um Ederson e entrou outro. E entrou outro. São quatro convocados porque o Rafael, goleiro do São Paulo, tá entrando no lugar do Ederson, goleiro. A lesão vai realmente, né? A lesão que ele sofreu há duas rodadas, não é isso? Isso. Contra o Tottenham. Passe. Isso. Aliás, né? Há duas rodadas. No jogo atrasado contra o Tottenham, ele perdeu dois jogos do campeonato inglês. Na semana da terça-feira passada. Aliás, ele perdeu o resto daquele jogo e esse último jogo. Mas vai precisar de mais um tempo. Não joga a final da FA Cup no fim de semana contra o Manchester United. E aí tá cortado também da Copa América, entra o Rafael. O Ederson que tá convocado foi o primeiro que a gente mostrou aí, né? Esse é o jogador que chega pro meio campo. O PP vem mais como uma opção ofensiva, né? Ele tem jogado de meio central no Porto. Um 10. Eu acho, Barreto, que o Dorival pensa no PP como meia pela quantidade de atacantes que ele já havia convocado. É claro que se tiver ali uma necessidade, o PP é um atacante de origem. Ele é um ponta de origem no Grêmio. Mas tem bastante na lista ponta. Tem, tem. Mas assim, vamos supor que, sei lá, um suspenso e dois lesionados, né? Batendo a madeira que torna a acontecer. Mas pode acontecer e aí o PP jogaria. O PP jogou, inclusive, de lateral direito no Porto, né? Um período curto de tempo. E esses jogadores vão, né? Não é só uma questão de... É uma lista de 26. Porque nos Jogos Olímpicos, alguns esportes estão com esse jogador a mais que não está inscrito. O vôlei, por exemplo, tem um décimo terceiro jogador. Ele vai para o caso de precisar ali durante os jogos alguém se lesionar. A questão é que a CBF decidiu antecipar a lista de convocados, mesmo sabendo que na Tailândia, no Congresso da FIFA, que inclusive apontou o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, haveria uma reunião entre Comebol e CONCACAF, que são os que têm as seleções que vão disputar essa Copa América. E ali poderia sair uma decisão de ampliação para a 26. Foi o que aconteceu. E aí o Dorival completa a lista, chamando esses três homens, mais o substituto do Ederson, que teve a lesão. Muito bem. Está na hora de fazer o nosso primeiro intervalo. Nesse momento... É isso aí. Thiago Silva tem grandes alegrias para o Chelsea e por onde passou. Grande jogador, monstro. E agora vai somar ao grupo do Fluminense, que já está com um time bom. Vai ficar melhor ainda. Parabéns ao Fluminense pela contratação. Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal. Eu gostaria de ir até o próximo vídeo.